Tem gente atirando pedra Tem gente atirando pedra Comigo não tem rosco Comigo não tem mosquito Gosto de cantar de viola E gosto de fazer rima Tem gente me atacando E o papai não desanima Pra mim não tem tempo ruim Me vou bem com qualquer clima Pra mim tanto faz a água Correr pra baixo ou pra cima No braço desta viola Onde meu dedo manobra Por bem eu sou um carneiro Por mal sou pior de cobra Pra fazer moda bem feita Assunto eu tenho de sobra No braço desta viola Eu sou pau pra qualquer obra Não levo troco pra casa Não como nada enrolado Gosto de falar de frente E nunca mando recado Este pagode é um artismo Ao violeiro respeitado Eu não vou pedir desculpa O que vale está falado